Fala galera, beleza? Olha só, enfim, saiu o edital da Caixa Econômica Federal, talvez um dos editais mais esperados do ano. Afinal, 4 mil vagas para nível médio, galera. Essa é a chance de todo mundo prestar esse concurso público. Então, antes eu queria me apresentar, sejam bem-vindos ao canal Como Passeio, podcast dos aprovados. É aqui que a gente entrevista a galera que passou nos melhores concursos públicos de todo o país por meio de podcast. Aqui na bancada, eu, Rogério e o Michael, a gente entrevista os melhores concursados do país e também a gente vem fazer vídeos como esse de qualidade para te ajudar. Mas vamos lá, galera. Antes eu pedi para você, se inscreve no nosso canal porque esse canal é top, tem muito vídeo de qualidade, quase mil vídeos publicados para você assistir e você aprender bastante. Então, se inscreve aí e deixa seu like. Mas vamos lá, galera. Vamos falar do concurso público que você quer muito saber sobre a Caixa Econômica Federal. Galera, esse concurso é o concurso, vamos dizer assim, um dos mais esperados do ano porque esse concurso faz tempo que não tem, desde 2014. Há muitos anos que não tem concurso público da Caixa e a defasagem lá dentro é muito grande. Então, olha só. Por mais que dentro lá do edital haja mais ou menos 4 mil vagas, eles vão chamar muito mais gente. Acredita no que eu estou te falando. Galera, mas vamos lá. Esse concurso, Técnico Bancário, a gente vai falar mais do concurso de nível médio aqui que é a grande massa que quer saber. A maioria das pessoas que estão prestando esse concurso querem saber. Então, vamos lá, galera. Concurso, Caixa Econômica Federal. O que você precisa saber? A gente vai destrinchar aqui o edital. Tá certo? Primeira coisa que você tem que saber, a organizadora. A organizadora desse concurso vai ser a Sesgranril. A Sesgranril, ela já é famosa por fazer concurso, por exemplo, Petrobras, concurso também de banco. Ela tem o jeito dela de elaborar as questões e ela vai fazer, inclusive, o CNU, Concurso Nacional Unificado. Então, ela tem essa tendência de fazer provas grandes, provas nacionais. E é justamente por isso que a Sesgranril foi novamente escolhida. Beleza? Uma coisa interessante, a prova será realizada em todas as capitais e também em algumas cidades aí do nosso país. Então, você não vai precisar sair do seu estado se você quiser fazer a prova e concorrer à vaga aqui de técnico bancário. Beleza? Isso é muito bom porque a gente consegue, pelo menos, nos planejar. E isso é muito interessante, gente. Eu acho que o planejamento para a gente fazer uma prova é a base de tudo. Isso você precisa saber demais. Beleza? Mas vamos lá, galera. O que a gente vai ver aqui? Coisa interessante. A denominação é técnico bancário, tá? Técnico bancário novo. Olha que interessante. Ou técnico bancário novo, tecnologia da informação. Bom, o que vocês precisam saber? Vamos falar primeiro a parte mais importante. Quando a gente presta concurso público, a gente presta com a intenção do quê? De ganhar uma graninha, de ter uma vida boa, de ter uma estabilidade. E a gente pode falar da remuneração. Acima de tudo, remuneração R$ 3.762. Isso porque a gente está falando aqui só da remuneração. A gente não está levando em consideração o quê? Os benefícios, tá? Bom, o requisito, ensino médio, galera. Se você tiver ensino médio ou já estiver terminando o ensino médio, é a grande chance para você fazer esse concurso público. Até porque você só comprova a escolaridade no ato da posse, no ato da convocação. Então você pode fazer o concurso público hoje, ainda que você não tenha ensino médio. Às vezes você está fazendo um supletivo, você está fazendo um EJA, Educação de Jovens e Adultos, você está para terminar. Vale a pena prestar esse concurso. Olha que interessante também, jornada de trabalho, 6 horas diárias, gente. 30 horas semanais, olha que beleza, cara. Às vezes você entra lá 10 horas da manhã no banco, 4 horas você já está indo embora, cara. Olha, isso que é vida. Olha, isso é muito bom, é muito bom você saber de tudo isso. Porque é isso que vai te segurar, é isso que vai fazer você se inspirar em fazer um concurso público para o Banco Caixa Econômica Federal. Mas o que é interessante também, o banco, independentemente de onde você trabalha, seja, você escolhe, seja no Nordeste, seja no Sul, no Centro, qualquer lugar, é, eles têm uma estrutura muito boa. É aquela estrutura bonita, com ar-condicionado, computadores de ponta. Então assim, é toda vez que eu vou até a Caixa Econômica Federal resolver alguma coisa, você entra, você sente aquele cheiro de banco, né? Aquele ar-condicionado, é tudo legal. É isso que é interessante. Você vai ter um local bom para trabalhar, pelo menos eu estou falando para você de estrutura. Acredita em mim, porque você pode entrar nos bancos, faz o teste, você vai ver como que é bom trabalhar num local onde tem uma boa estrutura. Digo isso por onde eu trabalho hoje, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Beleza? E olha só, além disso, as vantagens e benefícios que você tem, você tem participação nos lucros e resultados, gente. De repente, é assim, você recebe um salário lá de 3.762 reais. E banco, ele age como uma empresa privada. A Caixa Econômica é uma empresa pública. E aí, o que acontece? Você pode ganhar, às vezes, ao final do ano, ou se não a cada semestre, não sei como é que funciona, mas de repente vocês vão falar assim, olha, a gente vai pagar para você 2 a 3 salários aí de participação nos lucros. Então, vamos supor que chega no final do ano, o banco conseguiu bater as metas, eles vão falar assim, vamos pagar aí, 3.700 reais, vamos pagar 3 vezes isso. Aí, eles vão falar assim, vamos pagar 10 mil de PLR, que é a participação nos lucros e resultados. É uma grana que você ganha que você nem estava esperando. Essa é a vontade de você trabalhar em banco, eles pagam PLR. E, às vezes, eu estou chutando aqui um valor, pode ser que seja mais também. Beleza? PLR. PLANO DE SAÚDE, PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Cara, imagina que você... Por isso que eu falei para você, o salário, que é 3.600, isso daí é de menos, porque o salário, ele pode até dobrar com os benefícios. Um plano de saúde hoje básico, básico mesmo, para você que tem aí seus 25 anos, 30, você vai pagar aí uns 800 reais. E aí, o banco, ele dá para você um plano de saúde de pelo menos 800, mil reais, e você pode colocar dependentes. Às vezes, um filho, seu, sua esposa, sua mãe. Enfim, olha que interessante você ter essa oportunidade de dar um plano de saúde não só para você, mas para a sua família. Tudo isso envolve a sua aprovação no concurso público. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Hoje, você se aposenta de acordo com o RGPS, que é o regime de previdência aqui social, o particular que a gente fala, que é o geral, RGPS. E aí, você pode fazer uma previdência complementar. Quando você se aposentar, você vai receber, além da sua aposentadoria no RGPS, você vai ganhar também a previdência complementar que você faz com o banco. Então, se você se aposentar lá com 5 mil, você faz uma previdência complementar para ganhar mais 5. Você contribui, claro. Eles te dão essa oportunidade. O banco paga uma parte e você paga a outra. Isso é muito bom. Não pode falar, é muito bom saber de tudo isso. E também é o que ele fala aqui. Tem possibilidade de ascensão profissional e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento. O banco investe em você. O banco vai investir em você e é isso que ele quer. Ele quer que você cresça lá dentro, além de você conseguir cargos maiores, às vezes chegar em uma gerência até maior ainda, e você que se capacita lá dentro. Você continua adquirindo conhecimento. Gente, a gente fala aqui. Você ganhar uma vaga no concurso público, você conquistar uma vaga, você está conquistando uma oportunidade de trabalho. E não é um prêmio. Você vai trabalhar. E lá dentro você consegue crescer a depender do seu desempenho. Isso que é o legal. Beleza? Mas vamos lá, galera. Vamos falar mais aqui coisas mais importantes. Eu já fui na parte que você gosta. Eu sei que você queria saber tudo isso. Então, seu salário hoje que é de 3.700, se você passar, pode dobrar aí. Pode dobrar porque contando os benefícios e tudo mais, isso vai lá para cima. Tá? Mas vamos lá, galera. Uma coisa muito interessante que você deve saber aqui. A gente vai falar do cronograma. Porque o cronograma, cara, é uma das coisas mais importantes que tem. Por exemplo, período de inscrição. O período de inscrição, ele fala aqui no item 5.25. Ele fala que deverá ser efetuada no período de 10 horas. Entre 10 horas do dia 29 do 2 e 16 horas do dia 25 do 3 de 2024. Então, vamos lá. Só para corrigir. Às vezes eu falo alguma coisa que você ficou meio em dúvida. O prazo para você fazer a inscrição, ele vai abrir às 10 horas do dia 29 do 2, tá? E vai fechar às 16 horas no dia 25 do 3, na página lá da CES Grand Rio, que é a organizadora do concurso público. Cara, assim que abrir o prazo de inscrições, já faz, emite o boleto e paga se você puder pagar. Não fica, ah, depois eu faço. Cara, muita gente pede concurso público, pede mesmo por desatenção. Às vezes ela acha que fez, ou se não, ela faz só a inscrição e esquece de pagar. Isso também é corriqueiro. E aí, o que acontece? Perde a prova por uma besteira, por uma bobeira, porque esqueceu de pagar. Isso já aconteceu direto. O pessoal vem falar no nosso canal que comeu bola. O valor é de 50 reais. E se você consegue entrar dentro dos requisitos para conseguir isenção de taxa, aí você entra no edital, você procura quais são os requisitos, se você se encaixa naquele requisito. Olha direitinho, porque às vezes você pode conseguir a isenção da taxa do concurso público. Beleza? Entra no edital para você não perder isso daí. Tá? E aí você pode pagar lá, boleto bancário, Pix, enfim. São vários tipos de pagamentos que você pode fazer. E aqui, a gente fala do período, a data da prova. A data da prova que é uma das coisas mais interessantes para você se programar. A data da prova, ela vai ser no dia 26 de maio de 2024. Então, 26 de 5 de 2024 é a data da prova. E aí é o seguinte, você tem... O edital saiu dia 22 do 2. Então, você tem exatamente aí 90 dias para a prova. Cara, se você já é da área de concurso público, é um prazo razoável e interessante. Tá? Se você não é da área de concurso público, aí você verifica, assim, sem mentir para você. Você não pode mentir para você. Você tem que ser real com você. Como é que você está nos seus estudos? Você é uma pessoa que tem facilidade para aprender? Você é uma pessoa que tem dificuldade? Qual que é a sua? Porque, às vezes, por mais que você nunca tenha feito concurso, se você é uma pessoa que tem uma facilidade para estudar, é uma chance também de você passar no concurso público. Se você já estudou numa escola boa, fez uma faculdade boa e tudo mais, é a chance de você conseguir passar no concurso público aí, no espaço de três meses. Se você tem dificuldade, eu quero que você faça esse concurso público ainda assim. Mas por quê? Porque o concurso público, ele é... Vou tentar explicar de um jeito mais interessante. Ele é um investimento de médio a longo prazo. Às vezes, não é o primeiro concurso que a gente vai passar. Mas você presta esse concurso público, você fala assim, pô, cara, eu gostei, Anderson. Eu achei interessante, cara. Eu acho que concurso público é uma coisa que eu gostei e eu vou prestar. Eu vou começar a prestar, ainda que eu não passe, por exemplo, no concurso público da Caixa Econômica Federal. Porque é um gosto que você pega. E outra e outra, gente. Concurso público, você só depende de você. Você não depende de ninguém. Você só depende da sua capacidade de desenvolver ali, de estudar. Você não precisa fazer entrevistas. Você não precisa contar com ninguém. Você só precisa contar com a sua capacidade, com a sua disciplina, com a sua resiliência. E, cara, uma vez que você passa no concurso público, é para a sua vida inteira. E você pode, inclusive, fazer os concursos que a gente fala, concurso escada. Aqueles concursos que você passa em um, depois passa em outro, vai passando. E aí, chega um momento que a gente fala, a gente brinca, o céu é o limite. Você pode chegar até, não sei aonde, salários acima de 35 mil. É, 35 mil, é isso mesmo. Por mês, passando no concurso público. Então, por isso que eu falo para você, gente. Muitas vezes, a gente quer o fácil, mas a gente não quer pagar para ver. Concurso público, você está pagando para ver. Até onde você pode chegar, eu tenho certeza. Se você se esforçar, você consegue passar no concurso público. Inclusive, nesse daqui da caixa. Mas vamos lá, galera. Uma coisa interessante também, de concurso de banco, é que muitas pessoas, não estudam exatamente, durante longo tempo, o conhecimento específico, ali, de concursos de banco. Porque, concursos de banco, quando sai a matéria, ali, ele cai só coisas de concursos de banco. Ele não vai pedir coisas que caem nos concursos normais. Por isso que é uma coisa à parte. Então, por isso que eu falo que você, ainda que não presta concurso público, você também tem chance de passar no concurso desse. E a gente vai falar aqui agora, gente, do conteúdo, das questões. É isso que, talvez, daqui seja o mais importante para você se preparar, para você saber onde você tem mais facilidade, onde você tem mais dificuldade, onde você tem que ir, onde você não deve ir, onde você tem que investir mais para você estudar melhor, a gente vai falar aqui da prova. Acho que a prova, vamos dizer assim, é a mais interessante que a gente tem aqui. E aí, vamos falar, então, aqui, vamos falar da prova aqui de técnico bancário novo. Eu acho interessante, técnico bancário novo. Esse novo, eu não sabia. Mas vamos lá. A prova, ela vai ser constituída por 60 questões de múltipla escolha. Tá? 60 questões. Sendo 25 de conhecimentos básicos e 35 de conhecimentos específicos. Totalizando 60 questões, alternativas de A, B, C, D e E. 5 alternativas. Isso é clássico em concurso público. Uma organizadora ou outra, sobretudo em concursos de prefeituras menores, eles fazem provas de alternativas A, B, C e D. Mas aqui é o normal, A, B, C, D e E. Ou seja, 20% de chance de você acertar se você chutasse, se você não souber nada. Mas vamos lá, galera. O conhecimento básico, ele, 25 questões, ele vai pedir aqui, língua portuguesa, 5 questões, valendo 1 ponto. Totalizando 5. Inglês, 1 ponto também. Matemática, inglês, 5 questões. Matemática, 5 questões, também valendo 1 ponto. Probabilidade estatística, 5 questões. E comportamento éticos e compliance, 5 questões. Olha que interessante, gente. O que eu estou vendo aqui? Ela vai pedir muito conhecimento básico do que a gente adquiriu, por exemplo, no ensino médio mesmo. É por isso que eles exigem. Se você, como eu falei, voltando, se você teve um ensino médio bom, um ensino médio interessante, se você é um aluno que tem facilidade em aprender, olha só, é uma grande chance aqui, ó. Português, matemática, tudo bem, é matemática financeira, mas também a gente aprende na escola, juros, essas coisas. Noções de probabilidade estatística. Por que eu estou falando primeiro desses três? Português, matemática e noções de probabilidade. Só que, são 15 questões. 15 questões e de 25. Então, se você é uma pessoa que tem uma base muito boa, puta cara, é a chance de você acertar aqui muitas questões. Porque, é uma matéria que você vê no ensino médio. Ensino médio, a gente vê no país inteiro. E, o que eu achei também interessante? Provavelmente, essa prova vai ser de muita precisão. porque, uma coisa que, é uma opinião só, tá gente? Eu não gosto de concurso público que pede poucas questões. Sobretudo, um concurso público igual a esse, que eu chuto pelo menos 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil inscritos, até 1 milhão e meio de inscritos no nosso país. Se não for mais, hein gente? Eu estou saindo ainda, estou falando baixo. E aí, você pega um concurso dessa magnitude, em que eles pedem somente 60 questões, é, eu creio que, você não pode errar praticamente nada. E, a diferença de uma questão entre os aprovados, vai te jogar, por exemplo, 300, 400 posições. Uma questão. E é por isso que eu volto a falar. Eu, minha opinião só, eu acho que questões desse nível aqui, provas desse nível de técnico bancário, para 4 mil vagas, deveria, pelo menos, ter umas 80 questões, 90, pelo menos, porque você, nesse sentido, você consegue, pelo menos, ter uma boa, a classificação dos aprovados. Você consegue ter uma margem interessante. Agora, 60 questões, é precisão, você não pode errar, uma questão de bobeira, que vai te jogar lá para trás, e outra, vai ter muito aqui, critério de desempate, critério de desempate, quem acertou mais em tal matéria, se empatou, quem acertou menos, vai lá para baixo. Então, é opinião, gente, por isso que eu acho que deveria ter, pelo menos, umas 80, 90 questões, pelo menos, esse tipo de concurso público, porque são muitos inscritos, muitos inscritos, milhões, a gente chega no milhão mesmo, de inscritos, mas enfim, vamos lá, galera, essa daqui é a regra do jogo, se você vai prestar esse concurso, você deve saber que você não deve errar. E aqui também, ele fala de inglês, gente, inglês, hum, é assim, você nunca estudou inglês? Você vai ter que dar seus pulos. inglês é uma coisa que você tem que, o tempo todo, estudando, e se você já fez curso de inglês, aula de inglês, digamos que você terá uma, você estará na frente dessas pessoas que não estudam inglês, mas eu não estou dizendo para você que não é, não é a sua chance agora. Quer uma dica, gente? vai no chat GPT, você deve conhecer o chat GPT, se você não conhece, é aquele site lá, de inteligência, de inteligência artificial, em que você consegue conversar com ele, ele conversa com você, e tudo que você pedir, ele te faz. Se você for lá e falar assim, para o chat GPT, chat GPT, eu quero que você fale para mim, todas as palavras que envolvem, bancos, economia, finanças, essas coisas, faz uma tabela em português, e uma tabela em inglês, que eu preciso decorar essas palavras aí de inglês, que fale de meio ambiente, que fale do mundo, que fale de tudo que está acontecendo no nosso país, coloca aqui, palavras em inglês, palavras em português, palavras em português, palavras em inglês, eu preciso decorar, e você vai decorando essas palavras aí, porque, inglês é isso, e outras cinco questões de novo. Aqui, nessa prova, a gente não pode nem falar, nossa, mas são só cinco questões, porque são cinco questões de tudo. Aqui, não tem como você priorizar uma matéria, porque, concurso público, a gente até fala, não, mas dá para você priorizar, sei lá, português, porque português vão cair 20, em matemática, sei lá, vão cair, em inglês vão cair cinco, prioriza português, ou se não, português tem um peso maior, prioriza, não dá para fazer isso, gente. Essa questão aqui, essa prova, ele vai exigir, que você, chegue quase próximo à perfeição, por quê? Porque, eles estão pedindo pesos iguais, e número de questões iguais em cada matéria, tá? E aqui a parte de comportamentos éticos e compliance, essa parte aqui, a gente vê até aqui no conteúdo programático, muitas vezes, você fala assim, pô, mas isso soa até um pouco de subjetividade, mas não, ele pede aqui, leis, prevenção à lavagem de dinheiro, tal, ele pede carta circular, ele pede resolução, ele pede código de ética, tudo isso daqui, que você está vendo aqui, LGPDs, ele pede só leis, decretos, resoluções, e tudo mais, tudo isso é muito objetivo, é objetivo, esse comportamentos éticos e compliance, olha, eu vou dizer para você, olhando aqui, são, essa parte aqui é bastante matéria, é matéria grande, é matéria grande, que você vai ter que ler aqui, é repetição, ler, reler, ler, reler, para você não errar nenhuma questão daqui, porque a galera que presta concurso público, vai pegar essa matéria aqui, de comportamentos éticos e compliance, e vai detonar, vai acertar tudo, o cara que passar no concurso público, nesse concurso, vai acertar tudo que eu estou, que eu estou te falando, porque essa parte aqui, é a parte mais de decoreba, é a parte de você decorar lei, você, por mais que você nunca tenha lido uma lei, se você souber fazer prova, de concurso público, você aprender, aqui é decoreba, e você vai ter que ler, reler, repetição, para você não perder uma questão, de comportamentos éticos e compliance, você pode até falar assim, é difícil gente, tudo que é novo é difícil, mas você não pode ter medo do desconhecido, porque senão, você não vai fazer a prova do concurso público, e essa não é a nossa intenção, a gente quer que você faça essa prova aqui, beleza? Então vamos lá, primeira etapa de conhecimentos básicos, são 25 questões, português, inglês, matemática financeira, probabilidade estatística, comportamento ético, você vai marcando aí a caneta, se você tiver alguma dúvida, vai escrevendo, para depois você procurar tudo no edital, tá? Isso daqui que eu falei agora, está na página 13 do edital, e aí a gente pula aqui, para a parte de conhecimentos específicos, que são 35 questões, foi como a gente falou aqui gente, tudo vale um ponto, são 60 questões, e aqui é conhecimentos bancários, conhecimentos bancários, 15 questões, com o valor de um ponto, totalizando 15 pontos, e conhecimentos de tecnologia, de informação e comunicação, 5 questões valendo um ponto, e conhecimentos de comportamento digital, 5 questões valendo um ponto, e atendimento bancário, 10 questões, o que que eles fizeram aqui? Eles colocaram em 4 partes, a segunda, a prova específica, de 35 questões, em 4 partes, só falando negócio de banco, de tecnologia, comportamentos, por isso que eu falo, essa parte aqui, essa segunda parte, ninguém estuda isso, por mais que o cara esteja estudando, para concurso público, há muito tempo, e estivesse na expectativa, para sair esse edital, essa parte de conhecimentos bancários, tecnologia e comunicação, comportamentos digitais, eu nunca vi isso, e atendimento bancário, isso é uma coisa, que ninguém está estudando, exceto aquelas pessoas, que já estão na praça, há pouco tempo, há muito tempo, mas elas estudam, conhecimentos muito superficiais, porque o edital, ele vai destrinchar exatamente, o que vai cair, e isso daqui gente, como que a gente consegue, esse tipo de matéria, que eu estou vendo aqui, quando ele fala aqui, por exemplo, conhecimentos bancários, são matérias, bem assim, eu vou dizer para você, bem chatinhas, bem difíceis, de a gente estudar, para quem nunca estudou isso, é novidade, para mim também é novidade, olhando aqui, são matérias grandes, gente, eu não posso também te iludir, conhecimentos de edição de texto, planilhas, aí ele pede, Word, Excel, PowerPoint, aqui na parte de tecnologia, pede ISO, ele pede muita coisa específica, ele pede chat GPT, olha que interessante, a gente acabou de falar, do chat GPT, e comportamentos sociais, comportamentos digitais, eu estou olhando aqui rapidinho, só para te ajudar, ele fala de mindset de crescimento, paradigma da abundância, olha só, são coisas que, a gente não sabe nem como estudar isso, então, o que eu posso dizer para você, gente, atendimento bancário, ele fala aqui, ações para aumentar, o valor percebido do cliente, copywriting, ele pede SARB, são coisas assim, que você só vai estudar, para esse concurso, então, a vantagem de tudo isso, porque a gente tem que tirar, vamos pensar nas vantagens, a vantagem é que você vai começar cru, você vai começar cru, estudando todas as matérias aqui, de atendimento, conhecimentos digitais, TI, conhecimentos bancários, você vai começar cru, assim como o concurseiro, que já está na praça, vai começar cru também, tá, então, essa é a chance do cara novato, de fazer esse concurso, e essa é a chance também, do concurseiro que está na praça, porque você tem que saber, mais ou menos, como estudar para essa prova, olha gente, o edital está grande, eu não vou te iludir, se o edital fosse um edital pequeno, eu ia falar, gente, esse edital aqui está esgotável, é um edital que você consegue ler várias vezes, então, é interessante, então, vamos dizer assim, eu falaria para você, a nota de corte vai ser altíssima, agora, olhando aqui, essa parte aqui, do conhecimento, do conteúdo programático, eu percebi que eles estão pedindo, muita coisa, e aí, é a chance de você, fazer o seguinte, na P1, que é a prova de conhecimentos básicos, você vai ter que arregaçar, ali eu acho que, vai ser precisão, essa parte aqui, segunda parte, não sei se vai ser precisão, 35 questões, olha só gente, está bem, está bem, está bem grande esse edital, e, você fala assim, Anderson, e agora, o que eu faço? Onde eu consigo essas matérias? Gente, vamos lá, eu vou tentar ser real com você, eu não quero te iludir, vamos lá, não quero te iludir, essa matéria aqui, essas matérias de conhecimentos específicos, sobretudo, vamos colocar tudo, vai, dificilmente você vai conseguir essa matéria, na internet, fazendo pesquisas, você pode conseguir? Pode, você vai levar aí, uns 5 dias procurando matéria, o dia inteiro procurando matéria, se você não é concurseiro, se você é concurseiro, uns 3 dias, só procurando matéria na internet, para destrinchar isso, e, não é certeza, não é certeza, de que você vai pegar matéria, boa, às vezes você pega um artigo, você pega, uma pessoa comentando algo, muito superficialmente, não é certeza, querendo ou não, gente, você tem que adquirir, algum cursinho, não sei, no Estratégia, no GRAM, se você não conhece esses cursinhos, eu não recebo nada, eu não faço propaganda de ninguém, não faço jabá de nada, eu só estou falando aqui, os cursinhos mais famosos, aí que existem, que é o GRAM, Estratégia, o Direção, tem o Alphacom, enfim, tem vários cursinhos, hoje, que vão vender, o conteúdo, e é nesse sentido, que eu queria te ajudar, gente, dificilmente, as pessoas que, vão aprovar nesse concurso, elas vão aprovar sem cursinho, dá para aprovar sem cursinho? Dá, eu já sou, vamos dizer assim, macaco véio, então, eu saberia, eu, saberia procurar muita informação aqui, na internet, só que, eu já tenho, eu tive mais de 10 anos de experiência, então, no meu caso, não conta, tá, porque eu estou olhando aqui, muita coisa, a gente consegue realmente achar na internet, no site do Banco Central, por exemplo, você pode pegar normas ali, né, é o que, baixa todas as normas sobre banco, é, de toda forma, gente, vai cair muita lei também, e lei você pega na internet, tudo isso, só que, de toda forma, o que eu queria pedir para você, se você tiver condições, se você tiver condições, de, comprar um cursinho, de comprar, alguém que venda esse cursinho, um site, qualquer coisa, eu acho que eu deveria fazer esse investimento, e desde já, porque, eles deram um prazo aqui, de 90 dias para a prova, é, 90 dias dá para estudar, dá para estudar, você vai ter que destrinchar bastante, vai ter que estudar muito, e, assim, como eu falei para você, dá para passar, dá para passar sim, porque todo mundo vai entrar cru nesse concurso, porque eles pedem coisas muito específicas, que é de banco, e, não tem muita gente estudando exatamente essas matérias, é por isso que é, a gente fala assim, a gente fala que esse exemplo aqui, é estilo exemplo do CNU, o CNU foi mais ou menos assim, concurso nacional unificado, ele veio pedindo coisas que não caem, normalmente, nos concursos públicos, então, todo mundo entrou cru, então, essa é a sua chance, beleza? Então, eu vou resumir para você aqui, a gente está terminando aqui o vídeo, quase meia hora de vídeo, mas é para te ajudar mesmo, espero que você tenha ficado até aqui, então, se já se inscreve no nosso canal, porque, é interessante você saber, que, todo mundo vai começar cru, e se você já é um cara bom de estudos, não precisa nem ser de concurso público, mas se lá atrás, você teve uma boa base, é uma grande chance para você passar, tá? 25 questões, então, português, inglês, matemática financeira, probabilidade estatística, e comportamentos éticos e compliance, tá? A segunda parte, técnico bancário novo, conhecimentos bancários, conhecimentos em tecnologia da informação e comunicação, conhecimentos e comportamentos digitais, atendimento bancário, 60 questões, já falei para você, não concordo, deveria ser pelo menos umas 80, 90, até 100 questões, porque é muita matéria, para cobrar em poucas questões, então, é, eu não acho isso, não acho que foi uma boa, acho que eles pegaram errado nessa parte, mas enfim, opinião, gente, vocês não precisam concordar comigo, e, galera, é estudar, colocar a bunda na cadeira, se você tem condições, como eu falei, de comprar um cursinho, procura aí na internet, esses cursinhos que eu falei agora, ou algum cursinho que te interesse, não sai comprando qualquer coisa, pesquisa antes, porque é muito provável que quem vai passar nesse concurso, vai adquirir cursinho, e ainda que você não tenha condições, tá, se você não tiver condições de comprar um cursinho, você faça pesquisas, dá um copia e cola, de tudo que tem aqui no conteúdo programático, joga no Google, você acha, você acha, sobretudo essa parte que é de resolução de leis, isso é uma coisa que é objetiva, resolução número tal, copia e cola, achou, baixou, o Word, blá, 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 copia e cola, achou, baixou o Word, guarda lá bonitinho, tá, e se for coisa, se forem coisas assim que você não, não manja, que você acha que é muito subjetivo, que eles pedem aqui, sei lá, atendimento ao cliente, cara, como que eu vou saber, atendimento ao cliente, não existe assim uma regra, totalmente específica para isso, você vai ter que usar também muito bom senso, na hora de fazer a prova, beleza? Então acho que é isso gente, eu vou ficando por aqui, agradeço por você ter ficado até aqui, espero que você passe nesse concurso público, depois você vem falar com a gente aqui no comentário, Anderson, passei, ou manda e-mail para a gente no canal como passei, eu passei, eu quero ir no seu estúdio para a gente gravar, vai ser o maior prazer te receber, beleza? A gente vai ficando por aqui mais uma vez, um abraço para você, e até o próximo vídeo!